Meninas, tudo bem? Hoje o vídeo vai ser uma tag que se chama 16 perguntas sobre maquiagem que é um assunto muito englobado aqui no canal e eu resolvi responder pra vocês Bom, como diz a tag, são 16 perguntinhas, eu estou olhando aqui no canal do vice feminino da Camila Cabral e eu vou responder pra vocês assim, pra vocês saberem o meu tipo de make, saber um pouco mais também sobre maquiagem Então vamos lá? Número 1, em 2 minutos pra sair de casa, qual é o único produto que passa no rosto? Olha, com 2 minutos pra sair de casa, eu passo um lápis no olho porque, gente, eu sou apaixonada com lápis no olho e eu acho que a cara não fica tão morta então eu passo o lápis no olho com 2 minutos pra sair de casa Número 2, qual o seu tipo de pele? O meu tipo de pele é a mista, mas ultimamente ela tá bem oleosa eu não sei o que está acontecendo, minha pele tá muito oleosa mais do que o normal, assim, eu achei que era até a base, o corretivo que eu tava usando da China mas não é, eu fiquei, o quê? umas 3 semanas sem usar corretivo nenhum e continuou oleosa então eu descobri que não é o corretivo, e sim mistado da minha pele mesmo hormonal, não sei o que que é mas ela está bem oleosa mas no normal, no comum mesmo, minha pele é mista Número 3, costuma ir ao dematologista com frequência? faz algum tratamento? eu nunca fui ao dematologista é, tem uma vergonha de falar isso, mas eu nunca fui eu já tive, eu tive a necessidade de ir, mas não deu pra ir eu não fui mesmo, deixei pra lá por causa daquela alergia que eu tenho, que eu já falei pra vocês que é dos ergões, que aparece e tal mas eu nunca fui ao dematologista Número 4, qual o seu hidratante favorito? por quê? o meu hidratante favorito é do Boticário, da linha Bluey é, eu não lembro o nome mesmo, e eu não vou pegar pra vocês porque, né fica um pouco frondinho mas, é o da Boticário Bluey por quê, gente? quando eu passo ele no banho porque ele é pra passar no banho minha pele sai muito macia do banho, gente sai uma pele maravilhosa e eu tô apaixonada por ele Número 6 não, número 5 já teve problema com acne? eu nunca tive, graças a Deus minha espinha pareceu uma ou outra eu nunca tive problema nenhum com acne graças a Deus, pretendo não ter Número 6 algum produto de maquiagem te causou acne ou alergia? bom, eu usei eu não sei se foi uma base da Pierre Pardum ela tá até aqui eu trocardei ela que é essa daqui ela é muito boa, gente é muito boa mesmo ela até acabou deixei só o vidrinho aqui mas eu percebi que quando eu tirava ela a minha pele ficava um pouco esfoliada sabe? parecia que tinha descascado então foi isso esse foi o produto que me deu alergia mesmo e teve uma coisa também que eu passei no olho que foi em delineador não lembro de que marca não foi do Boticário mas meu olho a minha não sei dizer bem essa parte branca do olho gente ficou tipo uma gelatina ficou horrível sabe? e ardia tipo sabe? ficou tipo uma gelatina mesmo e a parte branca do olho subiu em cima da bolinha preta então esse foi o tipo de alergia que eu já tive com maquiagem número 7 prefere base ou corretivo? olha eu prefiro base como eu já disse a base você tendo uma base boa ela até cobre a sua olheira caso ela seja a sua olheira seja muito clarinha né? tipo suave tipo uma noite que não do Rio mas aquelas olheiras aquelas olheiras tipo roxas assim que é de muito cansaço já não cobre mas no meu caso eu prefiro base prefere blush ou bronze? eu prefiro blush porque eu acho que é mais meigo mais delicado o bronze eu acho que dá aquele aspecto de mulherão sabe? carão assim então eu prefiro blush número 9 qual a sua marca preferida de batom e por que? olha a minha marca preferida de batom é da Eudora gente eu nunca vi uma fixação tão maravilhosa e eu pretendo ter uma coleção da Eudora Soul gente Eudora Soul eu pretendo ter uma coleção da Eudora de batom gente porque a fixação do produto é maravilhosa e a maciez também eu amo os produtos da Eudora os batons número 10 cílios alongados ou volumosos eu prefiro cílios volumosos eu prefiro cílios volumosos porque eu acho que fica mais dramático e eu gosto muito eu gosto muito de cílios tipo dramáticos sabe? eu acho a coisa mais linda então é o cílios volumosos número 11 duas marcas preferidas para produtos de cabelo e duas para maquiagem duas marcas preferidas para cabelo é Eu Serve e Trecemei gente que são as linhas assim do blog que vocês já sabem que eu sou apaixonada que é Trecemei e Eu Serve e de maquiagem eu recomendo Eudora e o Boticário que também é muito bom e Avon também vou dar roubadinho e falar três Eudora Avon e o Boticário 12 Prefere encontrar maquiagem em lojas físicas ou online Eu prefiro comprar online apesar daquela demora de chegar que eu só compro em sites internacionais mas a única coisa ruim é a demora para chegar mesmo porque na loja física você vai lá pega o seu produto comprou está na sua mão a loja online não tem que tirar o correio boa vontade do correio mas eu sou viciada em comprar em loja online número 13 já usou já usou ou usa receitas caseiras para pele ou cabelo lógico mas quem me acompanha aqui no canal sabe que eu sou apaixonada por receitas caseiras de pele cabelo unha tudo caseiro gente eu sou apaixonada porque eu tenho aquele pensamento que tudo que é mais natural é melhor e dá um resultado bem legal sabe não tem perigo de prejudicar tanto o seu cabelo como a química né então eu uso sim receitas caseiras e sou apaixonada número 14 costuma dormir maquiada gente é no entanto assim no entanto não no momento eu estou me maquiando para gravar vídeo e eu gravo vídeo à tarde então eu tomo banho e tiro minha maquiagem então eu não estou dormindo maquiada mas vai que é assim uma festa e eu chego tarde eu confesso que eu não resisto de mexer tipo com água gelada para lá no rosto e eu durmo maquiada isso não pode é feio mas isso é o que número 15 o que você aconselha para comprar a quem começar usar maquiagem bom eu gravei um vídeo tá para ser postado falando como começar um canal como o teu canal mas eu vou falar aqui o que eu aconselho que vocês comprem que é uma base boa ou um BB Queen um pó eu comprei tudo no meu avão gente no meu início assim eu fiz uma limpa na revista então um kit de pincel com 12 da Macrylan gente eu recomendo muito da Macrylan olha é muito bom eu adoro ou se não você entra no Aliexpress e faz a sua listinha de maquiagem que sai muito mais barato só que a única dica para você que eu dou se você for comprar no Aliexpress você tipo ah eu vou comprar uma máscara ok comprei a máscara vai lá e fecha a sua compra só na máscara porque senão você é taxada tudo que eu compro no Aliexpress é uma compra é um produto uma compra um produto uma compra não junto o carrinho inteiro e fecho entendeu eu compro uma ou duas coisinhas assim no máximo e fecho a compra e depois eu volto para continuar minhas compras porque corre o risco de você ser taxada se vier muito caro entendeu tipo 100 reais de produto gente sabe corre o risco de ser taxada número 16 qual o produto que deseja muito comprar mas não compra por ser muito caro muito caro é aqueles kits de né kits quarteto duos da natura que chega a ser 70 super reais gente para tipo duas sombrinhas cinco sombrinhas eu acho muito caro para um quarteto assim e você encontra sombras mais baratas com o mesmo tom da natura é uma marca maravilhosa mas eu sou louca para comprar igual eu estou louca com aquele que eu até consegui na minha parceria que é o dourado e o marrom estou doida mas é muito carinho claro que com o desconto que vocês forem ganhar quem for lá comprar com a minha prima vai sair mais barato mas na revista real é muito caro para duas sombras pequenas e que se cair quebra e você chora horrores né então foi isso meus amores 16 perguntinhas sobre o maquiagem que eu amo e eu acho que vocês também eu espero muito que vocês tenham gostado se vocês gostaram não esqueça de clicar em gostei para me ajudar se inscreva aqui no canal me acompanhe nas redes sociais que vai estar tudo listado aqui embaixo no bloco de informações um beijo para vocês e até o próximo vídeo tchauzinho 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 tchauzinho